Nós estamos aqui no bairro da Vila Carmen, Cachoeiro Paulista, numa rua Manuel da Silva Caldas. Quem foi essa grande personalidade? O verdadeiro fundador de Cachoeiro Paulista, Manuel da Silva Caldas, que doou uma parte das suas terras para Dona Sebastião de Tal, junto com os devotos de Bom Jesus, em 1780. Cláudio Fernandes, para o TV Aventura.